Olá, seja muito bem-vindo às lives de hoje. Hoje é quarta-feira e tem live para você curtir aqui no YouTube e nas outras plataformas. Carnaval acabou, mas tem live para você curtir, então vamos conferir as lives de hoje. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. E também comente qual é a melhor live de hoje. Sem mais enrolação, confira agora as lives de hoje. E às 18h30 teremos uma super live. A live no Baile da Manga, Margarete Menezes e também Daniela Mercury. E muito mais, aqui no YouTube às 18h30 e você não pode perder. Em seguida teremos também Tereza Cristina no Instagram. A live às 22h com Tereza Cristina. Vamos para a próxima. E logo em seguida teremos Eduardo Costa às 22h45, a noite é nossa. A Record TV é Eduardo Costa e você não pode perder. Então, essas são as lives de hoje que vai rolar no YouTube e em outras plataformas. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Comenta aí qual o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. Me segue lá no Instagram, junho divulgações oficial, junho.21. Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri